É a frescura! Frescura aiada! Que isso, boca de égua! Nossa! Vai Daniel! Ficou só eu! Ficou só eu essa porra agora! Ainda foi banido! Quantas horas? Que emoção ai gente! Ele fez por querer! Foi? Foi por querer! Eu to banido 30 minutos! Agora vai dormir! Foi sem querer! Sem querer se eu for! Querer como? Matou 4! Matou 4! 3! Eu e mais 3! Oi! Nossa! Matei 4! Nossa! Salva ai pra mim mesmo! Ah! Quase cara! Quase que eu interroguei aqui ainda Daniel! Quase meu ovo! Olha o que que esse porretona fez! Quase que eu interroguei! Acabou! Olha! Eu risquei tudo ou nada! Eu joguei... Eu joguei o... O C4! E ai... Vacilei aqui! E apertei o botão pra estourar! Matou eu! É! Foi sem querer! Porque... Sabe por que que eu fiz em querer? Porque eu vi ele também! Pera ai! Vamos organizar um negócio aqui! Não! Eu não ta certo! Vai para mim! Você é Daniel e o Vinicius! Vai para lá! Certeza? Claro! Não é claro! Acho que não aguenta não! Ah! Tadinho dele! Matheus! Dá até dó! Não dá! Só dá dó desse menino! Olha o mapa! Olha o mapa! Olha o mapa! É o pai! Dá uns tapas! Dá uns tapas no Fernando! De vez em quando! Pegar ele pelo... 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 Não Fernando! Pelo amor de Deus! Pelo mapas aqui e presta! É que pra mudar de mapa! Mudei! Lightbra... O somewhat muito good! O Vinice! Vinieis! Aqui é do mesmo jeito! Nemo jeito! No mesmo jeito! Ondeяли perto! Não! Não funciona não! Eu já sabe como eles vai fazerêteias! Nem funciona mais não! Fique tranquilo Fernando! Vou pegar você no spawn kill de 12 intentos. Então está no lugar que você tem um Okie! se eu fizer isso aí eu vou dormir agora eu já matei o fernando no palco de 12 do mesmo time, eu tava correndo e depois me matou nas drogas todo mundo já sabe não é novidade nenhuma o mesmo era mim de sempre, o doc vai ficar lá, não vai dar droga caveirinha a lara, uma garota né caveirinha já tá aqui por cima 10 segundos antes de inserção 5 segundos para ir 10 segundos antes de inserção o defensor foi segura você encontrou uma bomba faça sua vantagem para a sua posição e se ele for tem dois lá em cima, vou te matar meu drone o Matheus tá contra eu ah não, eu vim e meia agora o Matheus foi a mão nossa o Fernando já matou o pifinho você viu o replay? assiste o replay 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 eu tava atirando depois você entrou na frente eu não agitava que você entra na frente você vendo eu atirando assiste o replay assiste-se vai lá Matheus Ficou abusado, né? Passei correndo. É ligado por sua mãe. Ficou abusado, passei correndo. Olha aqui os caras! Tá plantando gás. Será? A gente avisei que estava plantando. já era bd fernando moleque fernando mostrando o que sabe eu acho que vamos desafiar o capitão lá e ainda ia mais a a a a a Estou ligando a bomba. o papai no peito em o peito em gostou vinho saia da gente, saia da gente vinho eu vou ser minha quenga, fica quieto da onde que matou ai? da onde? de cima ou de baixo? ta lá em cima fala rápido velho fala ai, olha lá vinho eu vi, acho que ele já me viu não, agora volta fio vou rodear, vou rodear encara, encara ele, encara ele é, a gente rodei rodei eu não te vi não, eu não te vi não rodei, vai 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 ai ferrou, o Fernando tava só esperando ah, quase peguei o mendigo aqui é o sangue dele, né mendigo acertado na sua direita ai papai onde? onde mesmo? onde? ai papai mendigo, tem um sangue em cima ou eu arranquei? vocês não dá pra matar? mendigo? foi arranquei o sangue em cima ou eu arranquei? arrancou bonito tem que correr que vai chegar a mergulha agora sobe aqui, sobe aqui já solta o negócio lá Fernand, já solta o negócio lá vai 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 clifinho vai pra ali clifinho atrás tem clifinho olha ele pra trás clifinho ah caí caí na roça 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 salve logo essa bosta caí na roça ai matei mas morri que isso clifinho salveu sua vida clifinho o cara vem atrás de você velho salvei a sua vida lado tem realidade quebra forte joga a granada olha clifinho joga granada clone você esta minha fonte não? clifinho prisons trabalhe na granada cê tem o que? Peraí! Que bom! Não, você tem arame não! Tem arame! Você é atacante? Nossa, que mulher bruta, menino! Cara, você é matar todo mundo, Prefim! Isso ensina a controlar a reforma Ele vai te levantar, fica tranquilo Só vai, meu! A caveira é porra, não foi o Visio A caveira tá pingando ali Ai, caceta Levei, levei Ah, mas ele vai te levantar, o Fernando Vou lá, vou deixar, vou lá Ah! Fernando, Daniel, você não tá vendo ele não, Daniel? O monstro tá vendo que eu tô morto, não? Ele não mexe aí, ele escura o caminho Você escura a porta, Daniel Você tinha que ter saído Ah, Daniel, eu tô salvando, pulei pra salvar você Você não olha pros lados da porta, não? A culpa foi do Daniel mesmo Concordo com você Você consegue ver, teste Ah, essa é a minha última vez que eu consome, tá paciente Não, faz isso não O filho tá em condição de ranquear da desgraça Matou quanto esse filho? A hora que A hora que eu tô com sono, velho Você fala um preguês Nem ranqueado eu posso, que eu tô no nível novo Ah, Fernando, eu não sabia disso aí não, Fernando Hum, que massa, cara Olha aí, ó Capitão ensinando pra ir pra nós Ai, que bonito, pelo menos aprendi uma coisa que presta Ainda bem Um dronezinho maroto Capitão, tem ninguém não Tá bom Eu vou me descer Oh, Fernando Se quiser entrar, só tem uma porta Só tem uma do lado direito Sua aí ó A outra tá fechada a janela está fechada, se você entrar na janela aí dá certo vai começar o plant, se vir na porta eu te falo vai 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 vai, tá lá do outro lado vai pra fora, você colocou um fio na janela, não colocou? 6, 10 minutos olha eu não estou num braço na janela aí olha não matou o bench, o bench está defusando tira a cara tira a cara tira a cara tira a cara matou 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 não, matou não, mas é nossa nossa o que é isso? o que é isso? o que é isso? essa ai tem que gravar o que é isso? o que é isso? tem cagada o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Obrigado.